Mais uma questão da UFISC 2020, questãozinha número 37, daquelas, meu irmão, que tu revisa muito, mas muito conteúdo. Aqui, especialmente em embriologia, cara, a gente vai falar um bocado de coisa, beleza? Mas tem outros links aí bacanas. Cara, só pra vocês terem ideia, rapidinho, ó. Tem eritroblastose, tem anexo embrionário, a gente vai falar de gêmeos. Meu irmão, mais hormônios na gestação, fi, é muita raça de assunto, fi, muita raça de assunto. Muito bacana e, obviamente, a correção não vai ser feita nesse slide, vai ter mais uma apresentação de slide aí, fi. É muita coisa, é muito material aí que eu trouxe pra vocês, muito conteúdo, tá? Eu trouxe esqueminhas pra cada uma das afirmativas aí e a gente realmente fazer um vídeo bem interessante dessa questão. Valeu? Vamos com tudo, se inscrevam no canal, a pegada aqui é essa. Galera, a gente pega uma questão como essa aí, lindona, meu irmão, e revisa muito, muito assunto. Beleza? Segue a vinheta. Pronto, galera. Tamo de volta. E a questão 37 diz o seguinte, ó. Que na letra da canção abaixo, transparece a expectativa que as famílias sentem com a espera e o nascimento de uma criança. Então ele vem com o texto aqui, bem fofo, né? Vejo que você está crescendo, bem quietinho aqui dentro. Papai me abraça inteiro pra sentir você também. Um beijo, certeza. Tenho ideia. Eu arrumo todo o nosso lar, me arrumo só pra esperar. Tinho sinto a noite e dia dentro desse barrigão, peso da alegria perto do coração. Poxa, que ataca, gente. Sabe pra que serviu esse texto? Pra absolutamente porcaria alguma. Mas, né, como eu sempre faço, eu leio aí tudo o que tem. Então, o texto realmente não nos ajudou em absolutamente porcaria alguma. Então, vamos pro que interessa, filho. A gente tem que avaliar o que que tá certo e o que que tá errado. Então, a primeira afirmativa, né? Afirmativa 01. A doença hemolítica do recém-nascido, conhecida também como eritroblastose fetal, ocorre quando o tipo sanguíneo em relação ao sistema RH é diferente entre a mãe e o filho. Tendo a mãe RH positivo e o filho RH negativo. Lambuzou, filho. Ah, lambuzou, mas vamos lembrar? Tá? Pra quem quiser ver esse papo aí das classificações sanguíneas, cara, entra nesse vídeo aqui, ó. Né? Em que eu fiz aí um resumão do Vitão com várias questões envolvendo a genética também, né? Falando de polialelia, sistema BO, sistema RH. Só questões aí bacanas aí pra vocês relembrarem. E lembrando também, cara, que a nossa queridíssima UFISC já fez uma questão brabíssima, né? Esse sistema BO que tá aí, ó, na playlist, tá? De vocês aqui da UFISC. Beleza? Né? Qualquer coisa aí, esse link aqui. Show, né? Que fala aí de uma questãozinha braba de sistema sanguíneo, sistema BO, principalmente IRH. Beleza? Então vamos lá. Qual é o erro aí, galera? A mulher, quando ela é RH negativa e tem um bacuri, ó, positivo, o que que acontece? Partindo da ideia que essa mulher nunca teve o contato com um sangue RH positivo, ela tem uma relação bem importante aqui pra gente entender que a pessoa que é RH negativo, ela não nasce com o fator anti-RH, beleza? Diferentemente do sistema BO, ok? Quem é A nasce com anti-B, quem é B nasce com anti-A, quem é O nasce com anti-A e anti-B. O cara já nasce com os anticorpos, beleza? As aglutininas. Tranquilo? Show? E aí, galera, lembra que no RH não. No RH, a pessoa que é RH negativa, ela só vai produzir o fator anti-RH se houver o contato com o sangue. Seja aí numa transfusão sanguínea ou no caso do parto, beleza? Por quê, galera? Essa mãe negativa, ó, quando ela tem o primeiro filho, o que que vai acontecer, gente? Né? Rola, né, uma estureba de sangue. Sangue da mãe se junta com o filho e o do filho vai lá pra mãe. E aí que tá o detalhe. Por quê? Porque a mãe, quando ela recebe o sangue RH positivo, ela é sensibilizada e passa a produzir o fator anti-RH. Beleza? Então, essa é a ideia, tá? Então, no esqueminho, ó, diz exatamente isso, ó, que o organismo materno produz anticorpo anti-RH. Beleza? Para destruir as células do filho que são RH positivo. Beleza? Tranquilão? Show? E aí o que acontece? Na segunda gestação. Então, o pepino é na segunda gestação e caso a criança seja o quê? Positivo, ok? Tá? Então, vai rolar a troca de sangue. Só que dessa vez o sangue da mãe possui fator anti-RH e vai destruir as células do filho. Então, cuidado na interpretação, galera. Quando você fala, ah, fulaninho teve eritroblastose fetal. Então, ele, ele é o bebê que teve, né, essas reações, ok? Então, ele é RH positivo e a mãe obrigatoriamente negativo. Beleza? Tranquilo? Show? Pronto. Então, vamos lá. Então, lembra que o sangue da mãe destrói as células do filho. Você pode caracterizar aí a anemia. Você pode falar aí da icterícia, o moleque fica amarelinho. Show? E aí, o que vai acontecer? Banho de luz ultravioleta, ok? E muitas vezes tem que fazer a transfusão total do sangue da criança. Show? Tranquilão? Então, como evitar a eritroblastose fetal, que é o clássico dos vestibulares, inclusive já caiu no Enem. Lembrem que após o primeiro parto aqui, ok? O que seria importante que a gente fizesse? Né? Incluir isso aqui, ó, né, na jogada. Um soro, ok? Então, a gente vai, né, inocular um soro com o que, gente? Com fator anti-RH. Beleza? E qual é o princípio, né, de você aplicar na mãe um soro com o fator anti-RH? É atacar as células da criança, do bacuri, tá? Para que a mãe não seja sensibilizada. Beleza? Repetindo. O objetivo do soro, né, após aí, até, utilizar após até 48, 72 horas, ok? É destruir as células do filho que estão na mãe para que ela não seja sensibilizada. Uma vez sensibilizada, ela vai passar a produzir o quê? Fator anti-RH. Show? Anotou? Isso é importante. Bota no post-it, tá? O objetivo do soro aí para evitar a eritroblastose fetal. Maravilha. Seguindo o fluxo, galera, então, ó, a placenta anexo embrionário que estabelece a comunicação entre a mãe e a filha é formada por uma rede de vasos sanguíneos que se, olha o que ele vai falar, que se fundem e fazem com que o sangue seja compartilhado por ambos os indivíduos. Galera, o cara deu uma zoada aqui em vocês, ó, né, nesse trecho, ó, que ele disse que se fundem e fazem com que o sangue seja compartilhado por ambos os indivíduos. Gente, não tem essa ideia, tá? Né, não tem fusão e não tem troca de sangue. Lembra que tem troca de substâncias, beleza? Né, você pode pensar nos gases, você pode pensar nos nutrientes, beleza? Você pode pensar nos anticorpos, maravilha, mas não tem, tá, as células sanguíneas. Inclusive, né, a gente sempre brinca, né, porque, meu irmão, isso aqui é um emaranhado de tantos, né, capilares e tudo mais, né, que eles ficam próximos. E, fi, a gente até brinca, o menino aqui, ó, dentro, ele tá, rapaz, já tá dando preju pra mãe desde cedo, fi, né, inclusive roubando o oxigênio, né, tem uma relação muito bacana da afinidade da hemoglobina fetal com a materna. Então, a hemoglobina fetal tem uma maior afinidade, então ela sequestra o oxigênio, tá, da hemoglobina da mãe, beleza? Então, tomem muito cuidado, tá, os vasos, eles estão, ó, tentei trazer essas imagens aqui o máximo possível pra você reparar o quanto que eles estão intimamente, né, ligados, mas nunca fusionados, beleza? Eles são muito próximos. Show de bola, galera? Então, a dois não tá bacana, tá, não tá bacana. E é interessante, ó, até a relação, repara nesse esquema aqui, ó, né, você ficou um pouquinho pequenininho, ó, a circulação materna e aqui circulação fetal, né, tá aqui o, né, o nosso cordão umbilical, bonitão, ok, e repara que a veia umbilical, ó, é que tá seguindo, né, pro feto, ok, ó, a setinha aqui, ó, com mais oxigênio, tá? E as artérias, as duas artérias, ó, que tão voltando pra mãe, levando sangue pobre em oxigênio, beleza? Tranquilo? Isso é um papo muito específico, tá, vai fugindo muito também na nossa realidade, beleza? E aí, cara, na quatro, ele fala que a bolsa amniótica é repleta de líquido, ok? Então, você tem aqui, ó, né, o âmion, tá? Uma relação sempre importante, né, eu sempre destaco isso, né, dos ovos amnióticos. Então, lembra que, ó, né, peixes e anfíbios só tem saco vitelínico, ok? E aí, a gente faz o link, né, dos répteis e a conquista do ambiente terrestre com o surgimento dos ovos amnióticos, beleza? Bem bacana, né? E você tem o líquido aqui, ó, no interior, ok? Que é muito importante pra quê, galera? Ó, ele fala, ó, que tem função de nutrir as células do tecido epitelial, prevenir a dessecação e amortecer choques mecânicos. Aqui, na verdade, ele lambuzou esse lance de nutrição, tá? Evitar a dessecação e amortecer choques mecânicos é a função, né, correta. Então, a quatro a gente também elimina da jogada. Show, galera, beleza? Então, aí vem a próxima. Oito e dezesseis. O cara fala que nos seres humanos, os ovos são classificados como megalécitos. E aqui o cara já, né, deu uma zoada. Trouxe aqui, ó, lá do meu Instagram, conheço também, ó, que biovestibular, tá? Bem bacana, bastante esqueminho, bastante resuminho pra vocês. Então, ó, possui grande quantidade de vitelo. Lembra que o nosso ovo, galera, é um ovo pobre em vitelo, beleza? Porque logo que rola a vinidação, inicia a produção de... da placenta e tudo mais. Meu irmão, a gente já resolve o problema da nutrição do embrião, beleza? Então, lembra, ó, que a gente pode classificar, tá, o nosso ovinho de acordo, ó, ficou meio escuro aqui na imagem, ó, segmentação, ok? E a gente vê que na superfície, né, desses dois ovinhos aqui, ó, né, rola divisão. Então, você disse que ela é holoblástica, mas as células podem ficar, ó, de tamanho semelhante, que é o nosso caso, e desigual. Porque a quantidade de vitelo aqui, ela é tão pequenininha e ela é espalhada de maneira uniforme. Então, por isso que a divisão, ela é igual. Isso aqui, ó, bota na conta dos mamíferos. Show? Desigual, né, a gente bota aqui, ó, porque nos anfíbios você tem uma concentração um pouquinho maior, né, do vitelo em uma das partes, né, do ovo. E aí, por isso que você chama ele de heteroléstico, beleza? Então, assim, segmentação, se tá dividido na superfície, né, totalmente ou não. E a questão da quantidade do ovo, né, você pode chamar de oligoléstico, que é o nosso caso, né, heteroléstico, por conta dessa organização diferenciada, beleza? E na galera que tem partes, né, principalmente aqui, ó, para os ovos telolésticos ou megalésticos, que a gente bota na conta de quem tem um desenvolvimento por muito tempo dentro do ovo, né, répteis e aves, né, a gente repara, ó, tudo que tá em amarelinho aqui, ó, é muita raça de vitelo, beleza? Então, aqui é meroblástica, porque só rola, né, a divisão aqui no polo animal e é discoidal. Show? Enquanto nos insetos, nos artrópodes, né, de maneira geral, a gente tem, ó, o vitelo organizado no centro e a divisão na superfície. Beleza? Tranquilo? Então, tá errado. O nosso é oligoléstico ou isoléstico, beleza? E 16, na formação de gêmeos dizigóticos, ocorre a liberação de mais de um ovócito, ok? Fenômeno conhecido como poliembrionia. Isso tá errado. Poliembrionia tá relacionada à formação de mais de um embrião a partir de um zigotinho só, tá? E aí, ó, ele continua. Já na formação de gêmeos monozigóticos, ocorre a poliovulação. Não, monozigótico é uma ovulação só, beleza? Né? E, então, muitas poliovulação seria relacionada aos dizigóticos. Então, ele lambuzou aqui, tá? Então, eu botei o esqueminha, ó, gêmeo idêntico, né, um ovócito liberado, um espermatozoide. Forma um zigotinho bonito, só que ali, a partir da morula, blástula, você tem a formação aqui de dois primórdios embrionários. Beleza? Tranquilo? E aí, você forma, né, os dois bacuri idênticos, né? E aí, você diz que eles são univitelínicos ou monozigóticos. E os gêmeos não idênticos, aí a mulher, ela ovulou duas vezes ou três vezes, o que for, né? Inclusive, os espermatozoides podem variar, né? Pode um espermatozoide CX, outro CY. Então, você fala aí da formação dos gêmeos dizigóticos ou fraternos ou bivitelínicos, o que for, né, mas você pode ter, inclusive, né, um que seja XX, seja mulher, e um outro que seja homem, por exemplo. Tranquilo? Essa é a ideia. Então, tá bem errada aí a 8 e 16. Vai dar zero esse somatório? Pelo amor de Deus. Vamos lá, 32. A presença do hormônio gonadotrofina coriônica no sangue da mulher estimula a atividade do corpo amarelo ovariano. E também as taxas de estrogênio e progesterone elevados no início da gestação. Perfeito. Então, galera, ó, tô aqui, ó, durante a gravidez, né? Lembre, ó, novamente, quando a gente tem lá a anidação, tá? Quando a gente tem a anidação, o que que acontece, né, na anidação? Botar aqui a nossa tuba uterina, beleza? Só pra fazer de forma bem esdrúxula, tá o ovário aqui. Lembra que quando faz a anidação, que é a fixação do embrião, a camada mais externa, né, do ovócito se chama trofoblasto. E essa região, ela vai enraizando, ó, no endométrio, ok? Né, o que a gente chama de sincício, vou até escrever, ó, sincício trofoblasto. E aqui, galera, né, é produzido o famoso, né, às vezes não tão desejado, beta-HCG, beleza? Esse cara, né, é cham... Não, na verdade, né, o nome bonito, né, é gonadotrofina coriônica, beta-HCG. O papel dele é bater lá no ovário e avisar que vingou. Olha só, que logo no início da gestação, ó, ele tá altíssimo. Então, a ideia é a manutenção da produção do hormônio pelo corpo amarelo, ou seja, pelo ovário. Então, até, ó, aproximadamente aqui o terceiro mês, quem produz progesterone de estrogênio é o corpo amarelo. Depois, quem assume essa função é a placenta. Beleza? Tranquilo? Então, ele diz, ó, a presença do hormônio gonadotrofina coriônica, o sânio da mulher, estimula a atividade do corpo amarelo, ok? E mantém as taxas de estrogênio e progesterone elevadas no início, né, da gestação. Beleza? Tranquilo. Né? E aí, depois a placenta que assume, né? A progesterona muito importante aí pra manutenção do endométrio, ok? O estrogênio é muito importante também na questão da indiferença da mãe pelo filho, né? Não o considerar o quê? Um corpo estranho. E a partir disso, ó, quando ele fala, né, 64, o parto natural consiste na expulsão do feto por contrações rítmicas da musculatura uterina, ou seja, acaba a indiferença da mãe pelo filho, beleza? E aí a gente ainda tem, né, a produção, ó, da ocitocina, ou oxitocina, né? Ele botou ainda das duas formas aí pra você, que tem como papel principal que é estimular mais ainda a contração uterina. Botar o menino pra fora. E aí nasce aquela coisa linda. Às vezes é uma carinha de joelho, mas depois melhora. Não é isso? Então, galera, ficou a 32 e a 64 estão corretas, tá? Então a gente tem aqui, ó, aqui puxou a matemática, né? 96. Beleza, gente? Bom, cara, às vezes é muita informação. Tento ainda não fazer com que o vídeo fique mega ultra super longo. Se ficou alguma dúvida, manda um comentário, a gente troca uma figurinha. Valeu, até mais.